A equipe da TVNBR está em Santarém, no estado do Pará, para acompanhar mais uma cerimônia de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida. Durante o dia de hoje vão ser entregues 3.081 casas de 42 metros quadrados. Agora a gente vai conhecer mais de perto uma dessas casas. Essa é uma das casas aqui do residencial Salvação, em Santarém. Essa é a sala. O espaço da cozinha. Vocês podem ver que tem dois quartos. Esse é o primeiro quarto. Esse é o segundo quarto. E o banheiro. Os investimentos do residencial Salvação do Minha Casa Minha Vida, aqui em Santarém, somam 162 milhões de reais. De Santarém, no estado do Pará, Paola de Hort. De Santarém, no estado do Pará, Paola de Hort. De Santarém, no estado do Pará. Depois do Pará, Paola de Hort. De Santarém, no estado do Pará.